Presidente de Comissão ao Parlamento Nacional, Joaquim dos Santos, já estou a questão, e o Parlamento Nacional, Samana, deputado bancada Freitlinha Hadetem, mas que secretário-estado no ministro Sirabalo, alou o processo de nomeação política, mas bem-lhe fale a regra, problema vai estar no ramoço descontentamento russi público. Também representante povo russi bancada Freitlinha, o submembro Partido Político Sirane berreta a posição e a govarno, label politiza a função pública, tamba cidadão roto roto e a direito, ato sai funcionário público. E tem estado de direito democrático, né, de aquilo, né, tem serviço, tu ira, lei, haruka, a lei que inventa a sessão. Eu explico, né, label politiza a sessão estadunidiano. Quando politiza a sessão estadunidiano, é uma barra que sai sofre. Tamba instrumento estadunidiano, a tuve, cria condição, é um timor, toma, estrangeiro-moss. O que acontece é que tem orar não, ela que é a prova, sei, 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 sei. Ia é malu comentário, porque é o caso, só que ainda se dá a prova. Vice-se de bancada saner ter patrocínio Fernanda Satete, realidade de nela, hoje, acontece e é ministério-dei. O que acontece é que é uma moça, e o processo de recrutamento, o administrador Sirabalo e o município, no posto administrativo Sirabalo. O impacto é que o Estado paralisa o funcionamento da função pública, o processo de administração pública, paralisa. É uma experiência com a administração pública, depois vai assumir a função no edifício de administração pública, não tem a tal ceda. A bolsa, depois do Estado, não vai retornar o orçamento geral do Estado. Também vai sair o orçamento geral do Estado para ser o MNB, que produz a produtividade na máquina do Estado. Mas não vai acontecer o funcionamento pública. O recrutamento dos membros do governo não é isso. E os membros do governo já produzem. Então tem o serviço. A linguagem dele é o público adequado. Antes do ex-primeiro-ministro, Rui Maria de Arvoso Ratetan e a média baloncata, a administração pública e a Timor-Leste partidarizam no paralisado. Celestina Teles, Jaime dos Santos, GMN